Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para poder falar sobre o Reconstrua Mentoring Club e candidatar esse meu projeto ao projeto de Mentoring do ano. Eu sou especialista em Marketing Digital, trabalho com foco em transição de carreiras e o Reconstrua, ele nasceu como plataforma de treinamento de Marketing Digital e ele tinha como propósito trabalhar a transição de carreiras de profissionais da grande maioria que já estava no mercado de trabalho, porém que não tinham uma satisfação profissional, que não tinham felicidade. A gente sabe que um grande percentual dos trabalhadores hoje são insatisfeitos com a vida profissional, mesmo aqueles que têm um rendimento financeiro legal. Mas a infelicidade profissional é a causa de muitas doenças e isso era uma dor muito forte para mim e essa é um pouco da minha história. E depois eu percebi que eu poderia também transformar a vida de outros profissionais e foi nesse contexto que o Reconstrua, ele nasceu como plataforma de treinamento de Marketing Digital com o objetivo de transformar outras vidas também. O Reconstrua, ele foi lançado, a gente começou a trabalhar, eu tenho uma agência de Marketing também e a gente começou a dar muito resultado, a gente começou a trabalhar com muitas pessoas, fazer consultoria de muitas empresas, de muitos empreendedores e conseguimos entregar um resultado muito transformador para muitas pessoas. Porém, eu sentia que ainda faltava alguma coisa porque a gente transformava negócios, a gente não transformava vidas de fato, a gente não transformava pessoas. Quando eu conheci a GMG e fiz o primeiro curso dentro da plataforma do GMG, eu entendi o propósito do meu trabalho, eu entendi qual era a força que me movimentava e a força que me movimentava era justamente levar felicidade para a vida das pessoas assim como eu já tinha encontrado a felicidade em minha vida profissional. E aí eu fiz o curso, me achei como profissional, me encontrei como pessoa, consegui entender o que eu queria fazer de fato para o resto da minha vida. Eu já comecei a trabalhar como mentora, comecei a conduzir turmas, comecei a virar todo o meu processo de consultoria para mentoria e nesse meio tempo eu percebi que as pessoas as pessoas vinham e as pessoas queriam ficar. E aí a gente transformou essa plataforma de treinamento no Reconstrua Mentor Club, onde hoje a gente tem uma base de 116 integrantes desse clube e são 116 profissionais que participam ativamente do clube, que trocam experiências e que crescem em conjunto.